Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo Olha só que estamos fazendo mais vídeos pra nós que eu sou aqui pra que até os meus amigos Isso mesmo, Gullady vai me chamar e se inscrever no canal E hoje como é que vai funcionar, brincadeira? Com água galera, a gente vai fazer as perguntas e se o amigo errar, vai levar um balão de água na cabeça Ou onde a pessoa quiser, menos no rumo Então, vai começar com a Kjeti, vai Kjeti, faz as perguntas aqui Antes de começar o vídeo, já se inscreva, deixe o like, compartilhe esse vídeo com os amigos E bom galera, esse vídeo vai sair no meu canal, em lugar raizal Vamos lá, vamos lá, vou ter molhado Eu também Eu peço quatro, dez Faz aí, quatro, dez É pra mais duas Tá bom Que cor eu gosto? Ai meu Deus Pode uma vez, nem se eu falar já é Eu tô ajudando a papaluzada Acho que é Acho que é Adua 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 já tá carudindo o balão Vamos lá Adua Eu falei que ele tá errado Tá até em cima fazendo um Adua 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 Bora Raíssa que vai sair do vasão! Vai com a cabeça pra frente! Desgraça! Ai! Ela não veio também! Vai! Vou morder! Vai aqui! Vai! Não! Eu consegui! Agora sou eu! Ai! Vai! Qual é a minha fruta favorita? Uma! Não! Ahn! Aperta! Maldita Raíssa! Eu ajudo! Eu ajudo! Vai ficar ali! Eu parei e chuta! Vai! Vai mais pra cá! Vai mais pra cá! Ahahahah! Eu só me chuta! E acabou! Gente, agora a gente vai acabar esse vídeo! Tchau!